Olá, meu nome é Fernanda e hoje nós vamos falar sobre Predestinadas, o terceiro livro, As Crônicas das Irmãs Bruxas. Bom, depois de todos os fatos que aconteceram nos primeiros livros, você já deve saber sobre Cat, Maura e Tess. Maura já sabe que Tess é o oráculo, Cat está desesperada porque o grande amor da vida dela não sabe quem mais ela é. Bom, os três primeiros livros, eles demonstram uma unidade. Enquanto o primeiro livro, ele fala mais sobre Cat, o segundo fala mais sobre Maura e esse fala mais sobre Tess. Foi muito legal ver a evolução da Tess, principalmente porque ela era criança e hoje, nesse livro aqui, ela assume que ela é uma grande, grande feiticeira. Então, é muito interessante você acompanhar essa trilogia, principalmente pelo crescimento das irmãs. Infelizmente, você vai chorar horrores no final do livro. Eu chorei, foi muito tocante, mas ao mesmo tempo foi libertador. E assim, o final final é morno, mas o clímax antes do final é algo muito tocante. Então, leia esse livro, vale a pena.